Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar A evolução 2 dela, não sei o que ele fez Ele não tá aqui pra dizer Se você comer, eu não sei É, esse é o problema Você não sabe Então, eu falei, eu não sei Nesse caso, você teria que comer carne humana Será que isso ia fazer evoluir? Não, acho que não ia ser o suficiente Não, acho que não Porque carne humana eu já tô acostumada a comer Então, não faria diferença Isso é verdade Então, acho que vai ter que ser no meio de batalha mesmo Não tem outra escolha Até uma hora que ela resolver evoluir Não sei Tá, eu vou batalhar contigo Comigo Com quem mais? Bom, não sei Vai que você chamasse outra pessoa pra ajudar? Não, não tem mais ninguém pra ajudar E se chamasse outra pessoa Ah, tá todo mundo ocupado É, se eu chamasse outra pessoa Dao Kid, provavelmente ele ia te matar É, é verdade Acho que não Eu acho que sim Você não entende como são o pessoal dao Kid Eles matam por prazer Simplesmente isso Entendi Eu vou deixar você me atacar Eu não vou atacar você por enquanto não Tá Quero ver se você tá rápida ainda Tu não vai me atacar Por enquanto não Não, rápida eu sou Mas, não sabe É, eu nem vi Ah, falei que eu era rápida? É No momento você tá bem rápida mesmo Isso é verdade Hum É, você tem um espírito ainda Mas Claro, espírito nunca sai de mim Hum Mas eu não sou tão fraco como antes Eu sei que não é fraco Eu não disse que era E você sabe disso Você precisa ver logo, Tom Que isso aí Tem alguns propósitos Ah, eu sei Você sabe que você é a atual nova líder Danteico se for feita de novo, né? Você nunca parou pra pensar nisso, né? Como assim? Não, nunca parei Pra quem que o Hashimura Transferiu o café O café Você tá se esquivando rápido das coisas Mas não precisa fazer você evoluir logo essa aí Porque provavelmente você fica mais forte que o seu irmão Eu não duvido muito, tá? Duvido muito Eu duvido Tá bom Então, voltando a falar nisso Eu vou te dar um motivo pra essas coisas Tá, dica Você vai ser a nova líder Danteico Uma hora tu me quer na Uguiri Outra hora tu quer que eu continue na Uguiri Não, Uguiri nós temos que ficar por enquanto Nós não temos escolha Não temos Vai começar uma nova guerra E você vai fazer o que? Ficar Então Ficar Do nosso lado E por que eu tô falando pra você evoluir a sua Kagune? Pra que eu não morra É E esses outros Seus ataques não fazem mais nada contra a minha defesa É praticamente Inútil Claro, tem mais sorte que eu Odeio admitir isso Mas é verdade Então E agora Mas você não pode negar que eu ainda tenho uma mira muito boa É Mas, enfim Mas agora você Vai ser A nova Líder Da Anteico E com isso Você tem que ser forte Você viu se o Ushimura era fraco? Não Tem uma diferença E o Ushimura era uma das corujas E esse é meu próximo objetivo Você vai se tornar a coruja Segunda coruja É E aí que eu Preciso que você fique forte Eu vou te contar uma história Que talvez o Ushimura nunca tenha te falado Acho difícil O verdadeiro propósito da evolução da coruja Qual é? Provavelmente então Acho que você não sabe Não Quando o Ushimura chega no limite De se transformar em uma coruja Isso quer dizer Que ele está 100% Dominado Por essa mutação Sim Só que algo que digamos Como o Ushimura falou Que enlouquece a pessoa Como enlouqueceu a filha dele A Eto Ela não tem consciência nenhuma das coisas que faz Ela simplesmente faz por instinto Pra ela matar É diversão Comer gosto É diversão E aí Que entra você no caso Como assim entra eu? Provavelmente Eu vou confessar Você vai precisar Que eu não deixe Que isso te domine É mais ou menos isso Eu já estou chegando Em um estágio Bem complicado Qual? Qual? Eu já estou Ele ordenou eu parar Eu preferiria morrer na mão de você Do que na mão da CCG Tá Mas agora eu te pergunto Quais são as chances de você me matar? Quando eu estiver no estado da coruja Quais são as chances de Racionalmente você me matar? 100% Não, eu estou falando você tendo o seu 25% do seu subconsciente Vamos supor Quais são as chances de você me matar? Se você estiver transformado na coruja E eu ter que tentar impedir isso Se você estiver nessa sua evolução É 100% que eu vou te matar Mas você vai querer me matar? Não Mas É como eu te falei Me pedir pra cuidar de você Não é como suicídio? Não Você não vai cuidar basicamente de mim Caso Na hora que eu me transformo E eu Por algum motivo Esteja já perdendo o controle Sinta isso Se você estiver com Mais forte que seu irmão Você vai conseguir Me eliminar facilmente Só pelo fato Que você é muito rápido Entendido Então você consegue Sair do perigo E ao mesmo tempo Me eliminar Antes De que eu me transforme 100% E Talvez Só a Eto Posso me parar Digamos que eu Qualquer gol de caça Consegue te eliminar Então É Provavelmente Eu não sei É um perigo Que o Orochimura Não queria que eu passasse Porque Querendo ou não Geneticamente Eu não sou um gol Então Provavelmente Meu corpo Ou não vai suportar Ou a minha mente Não vai E eu confesso Eu já estou ficando Ou os dois É Eu já estou ficando Bem louco Estranho E você precisa Querer que o resto Dos seus amigos Morram Mas você está tentando Fazer algum tipo De tortura psicológica Comigo Não Eu só quero te dizer Você não vai querer Que o resto Dos seus amigos Morram Você sabe Boa pergunta Mas esse é um bom sinal Você despertou Sua nova cagune Você tem noção disso Tuca Você conseguiu Até agora Tu estava num tom Extremamente mórbido Reclamando Foi assim que o Orochimura Falou comigo Aí eu consegui Antes ele morrer E deu certo Estava num tom Extremamente mórbido Falando que Eu tinha despertado Minha cagune logo Tuca Quê Você não viu Que eu acabei de falar Que a sua cagune Está atravessando A minha defesa Será que dá Para você parar Não É divertido É divertido E agora Como é que eu saio daqui Tem uma escada ali Ai meu Cego Mas agora Eu posso te contar Uma coisinha Muito verdadeira O que Eu Vou te ajudar A abrir Anteico De novo Como assim Ué Vai atrás de cada gol E vai abrir Anteico De novo Nós só precisamos achar Hiname E descobrir Qual era o meu plano Daí Nós dá um jeito Eu não sei Enfim Só preciso saber Qual era o meu plano Quase todo mundo Do Anteico Está morto Pessoas novas Vem Pessoas novas Águas Você quer viver Em águas passadas Eu Não Então Não precisa achar Hiname Precisa conversar Com Uta E Não sei mais Quem que está vindo Eu não sei Mais quem que está vindo O Nishiki Mas o Nishiki Não vai querer trabalhar No Anteico Ou vai Ele não é recordado Duvido muito Hum O mundo mudou bastante É Eu não duvido muito Até porque Eu acho que ele casou Com aquela humana Então Provavelmente ele casou sim E Talvez ele queira aceitar Mas Mas precisa Não fugir Mas não um ponto final Em tudo que está acontecendo Mas agora vai ser importante Porque você vai lutar Do meu lado Correto? É a intenção Mas acho que esse treinamento Não foi à toa, né? É E eu estou todo cortado E ferrado Viu só? Quis falar que eu era fraca? Mas você era Dinheiro Obrigado.